E aí pessoal, tranquilidade? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vou desenhar pra vocês um leão, mas num estilo diferente, em grafite. Gente, pra quem não entende o que é grafite, tá aparecendo algumas imagens aqui pra vocês entenderem. É nesses estilos aqui que eu vou desenhar o leão de hoje aqui pra vocês no canal, beleza? E como é o novo estilo que eu tô trazendo aqui pra vocês no canal, já clica no gostei, seu like, se inscreva aqui no canal pra eu ver que vocês gostaram. E pra eu estar trazendo mais vídeos aqui pra vocês desse assunto e desse estilo aqui pra vocês. A gente comenta aí novos estilos de grafite que eu poderia estar trazendo aqui pra vocês. Ah, Bruno desenha isso, Bruno desenha aquilo. Já vai mantendo aí nos comentários aí que eu vou atendendo pra vocês. Bom, é isso. Sem mais isolação, partiu a mais um desenho. Vamos lá. Bom, é isso. 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 Tchau. 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 Tchau.